Estamos de volta e no quadro Quintas Negras de hoje, vamos conhecer um livro que traz uma mensagem importante para o combate ao racismo. Veja qual é. Olá, e no quadro Quintas Negras de hoje, a dica é o livro A Descoberta do Adriel, de 2020, escrito pela Mel Duarte e ilustrado pela Laísa Morena. Mel Duarte nasceu em 1988 e estreou na literatura em 2006. É uma escritora que já tem um conjunto de livros sobre poesia, sobre cultura, e nesta obra nós temos narrada a história de uma criança que se chama Adriel. Adriel é um menino negro de 13 anos, muito apaixonado por livros e por leitura, e resolve criar um espaço na internet para expor, para divulgar sua paixão pelos livros e pela leitura. Oi, eu sou o Adriel, tenho 13 anos e amo ler. Peguei gosto porque desde pequenininho, minha mãe e minha tia liam histórias para mim e me diziam, Adriel, quem lê nunca está sozinho. E é verdade. Só que no mundo virtual, no mundo das redes sociais, no mundo da internet, esse menino, esse garoto, começa a sofrer vários ataques racistas. E nisso ele entra numa crise, ele entra num conflito pessoal. E a partir disso vai existir uma reviravolta na história. Ele vai superar esse episódio e vai reafirmar o seu orgulho de um menino negro, de pertencer a uma família negra e de pertencer ao povo negro. A descoberta do Adriel nada mais é do que a percepção de que os livros, a cultura, a leitura, são grandes armas de enfrentamento ao racismo e à discriminação. Vou te contar um segredo. Quando leio, sou capaz de ser tudo o que eu quiser e ainda posso viajar para vários lugares de uma só vez. Já me disseram que os livros dão superpoderes. E estou tentando descobrir qual é o meu. Então a descoberta do Adriel é um livro tocante, é um livro cativante, é de domínio público, encontra-se disponível na internet para quem quiser ler. E traz uma nota muito positiva de enfrentamento ao racismo e de valorização das nossas raízes, dos nossos pertencimentos raciais, enquanto indivíduos e enquanto população, enquanto povo brasileiro. Então não deixem de ler, de se encantar, de se emocionar com esse tocante livro chamado A Descoberta do Adriel, que é escrito pela Mel Duarte e ilustrado pela Laísa Morena. Depois disso descobri, meu superpoder é o conhecimento e os livros são o remédio para curar qualquer tipo de preconceito. E aí E aí E aí